Pessoal, cheguei aqui no aeroporto de Porto Alegre agora, tô voltando de Gramado e agora eu vou entrar nessa sala VIP bem aqui atrás de mim, ó. Que é a sala VIP da Ambar Club. Acho que fala assim, né? Então eu vou usar o cartão do Banco Inter, me pediram pra gravar mais esse vídeo, eu vou gravar, e eu vou lá, eu vou mostrar pra vocês como é que tá sendo feito o acesso com o cartão do Banco Inter nas salas VIP pelo Lounge Key. Eu e ela, mas ela tem o QR Code dela. É o voo 4028. Pessoal, o Lounge Key então aqui passou de boa na sala VIP do aeroporto de Porto Alegre, tá aqui, é o mesmo do meu, 4028. Ah tá, é que da outra vez não precisou. E passou de boa, então não tá dando problema nos cartões do Banco Inter, tá? Como muita gente tava preocupada aí sobre isso, então podem ficar tranquilos em relação a isso. Então o cartão dela é esse. Então só pra fechar aqui, o pessoal que perguntou aí do acesso às salas VIP pelo Banco Inter continua funcionando normalmente aqui. Mesmo o aplicativo não mostrando mais aquele infinito, né, que muita gente ficou preocupada com isso, o acesso tá acontecendo normalmente. Então como eu falei no último vídeo, já vim desde a quinta-feira, agora retornando na segunda, e continua tudo tranquilo. Então é isso. Se vocês querem mais vídeos como esse daqui, então deixa o seu like aqui no vídeo, comenta aqui também na descrição, que aí a gente se vê em breve. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.